Olé, olé, olé Olá, olé, olé, olé Me liga, olá, olá Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar E hoje vai volar Gustavo Lima E você Gustavo Lima E você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir o som E hoje vai volar Canta, me liga, olá, olá Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Até o solenar Canta, me liga, olá, olá, olá Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Hayde, batılım E você Gustavo Lima E você 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 Obrigado.